A concessionária responsável pelo fornecimento de gás canalizado na cidade do Rio de Janeiro prorrogou até março de 2026 o prazo para que sejam feitas as vistorias dentro dos imóveis residenciais e comerciais do município. A inspeção anual é obrigatória e prevista em lei. A análise deve ser feita por técnicos que verificam se as instalações estão de acordo com as normas mais atuais. Segundo a empresa, apenas 5% dos imóveis cariocas já passaram por essa avaliação. A orientação é que o serviço seja feito por uma empresa habilitada pelo Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro. Ela não é realizada pela concessionária. Quem precisar de mais informações deve buscar os canais de atendimento da Naturge Rio. O telefone é 0800-02477-666. O telefone é 0800-02477-666.